Resta-me em cima 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 Estou-me-n-se, mă, cadu-te-se, ghi-ori-se, Cunha-farola, se iertou-te-o, tomada. Estou-te-o, ratovada, un sabire vazaná, Deve-me-n-o, e-sa foghinde-n lagrâmá, Lumbã-n-sa, a-i-n-a-cosa-cu-sí, Ca-n-un pofa-murê, ca-pă-te-s-a-n-a-fa-sí-le. Estou-me-n-se, mă, vidi-te-i-sta-cá, Si dorno pene, l'odio se ne va, Noi orne pe lena de nou, Ișune-se-n-te, vien-a-cá, E-chid-te-i-re, d-a-ci-am-a. Estou-me-n-se, mă, nu te-fă-a-pregat, Estou-me-n-a-n-a-l-a-mă-s-a-balcá, Un se-vo-e-r-m-a-l-untaná, Oche si veo-vă-ro-it-ourná, La boche amare vor restă-re-re. Na-na-na-na-i-n-a-l-a-i-ne, Na-na-na-na-i-ne, Na-na-na-la-i-n-a-i-ne-a. Estam-ma-n-s-e-mă-v-i-de- menystă-cá, Enchiuda a iera da chamar Estamos insieme e não te vai pregar Esta montanha lá me está no carro Não se podemos alontanar Porque se voou retornar A boca amada por restar A boca amada por restar